Quinta-feira é dia de estreias no cinema, então bora lá! Começando pelo filme baseado, pasmem, sim, em uma história real. O Urso do Pó Branco, que se passa em 1985, onde após a queda do avião de um traficante de drogas, um lote de cocaína é perdido e o urso negro come toda a droga. Loucão nas drogas, aí o urso parte pra violência, louco por novas presas e com muita sede de sangue. Dessa vez não mexeram com a família de Liam Neeson, mas ele é a estrela de sombras de um crime. No longa, o ator aí vive um investigador particular, que tá com os negócios em decadência quando uma bela loira de olhos negros lhe dá a incrível missão de encontrar o seu avante. Para os fãs de terror, tem a primeira comunhão, que se passa nos anos 80, em uma cidadezinha lá no interior da Espanha, onde duas amigas um dia se divertem em uma boate, bebem, se drogam e vivem uma noite inesquecível. Mas ao voltarem para casa, elas encontram uma estranha boneca vestida com um vestido de primeira comunhão. E o resto é história, né? Marca aqui nos comentários quem vai com você aos cinemas nesse final de semana pra assistir uma dessas estreias. E não esqueça que para saber mais sobre essas e outras estreias, é só nos seguir aqui no Instagram, no TikTok, onde você estiver assistindo, pra não perder nada, ou acessar o nosso site, pipocasclub.com.br. E aí